Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje é mais um vídeo resenha, né? Do segundo cariamasso que eu li no ano de 2021. Porque vocês que são meus inscritos, que estão acompanhando meu conteúdo, sabem que 2021 vai ser o ano dos tijolos. É, aqueles livros, aqueles livros que dá pra fazer uma casa. E eu fiquei muito feliz com essa segunda leitura, né? A minha primeira leitura foi o Duna, que eu já deixei o vídeo aqui em cima resenha. Ansioso, muito ansioso pelo filme e tal, aquela coisa toda. E eu optei por falar desse livro aqui agora, né? Eu ia ler ele como uma obra só, né? Porque é uma trilogia, são três livros. E eu optei por falar ele como uma obra só, pra depois a gente fazer, tirar as nossas conclusões da trilogia toda. Porque eu gosto de terminar um livro, ler alguma coisa no meio, aí partir pra segunda história. Então, e assim eu vou indo pra dar uma retabulada, né? E reiniciar as histórias sem muito, enfim, sem muito problema, vamos dizer assim, né? Ou sem ficar muito preso àquilo, sabe? Então eu gosto de dar uma retabulada. Enfim. Então, antes de mostrar o livro, né? Se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe e mostre para os amigos. Essa comunidade que fala sobre livros, filmes, músicas e séries, além das opiniões em geral. E se essa é a sua primeira vez no canal, eu espero que a sua experiência seja fantástica e que você me acompanhe nessa jornada. Certo? Então, o livro que eu vou resenhar hoje é nada mais, nada menos que esse calhamaço aqui, ó. Tum, 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 tum. Ah, hein? Quando o cara pega um negócio desse aqui, o cara se sente poderoso. A passagem do autor Justin Cronin, certo? Esse aqui é o primeiro livro da trilogia. Eu já falei várias vezes dele aqui, mas como hoje é a resenha específica dele, nós vamos nos estender um pouco mais. Então esse aqui é o primeiro volume. O segundo volume é os doze e o terceiro é o Cidade dos Espelhos, que são livros que eu vou dar continuidade nas leituras ainda dentro de 2021, certo? Então, o livro é extremamente gostoso de se ler. A diagramação é muito boa, né? Como eu sempre faço, eu mostro para vocês aqui. Padrão arqueiro, as folhas amareladas, gostoso e tal, né? Letras de um tamanho bom. Então, sobre o que se trata a passagem? A passagem nada mais é do que o governo americano tentando criar super soldados. No fim, no fim, no fim, ah, é isso aí, tá? Chega a ser até um pouco minimalista essa situação, sabe? Mas o que acontece? Nós iniciamos a nossa jornada contando alguns personagens, encontrando alguns personagens dentro desse contexto, né? Então, o governo americano descobre um tipo de morcego nas selvas sul-americanas. Sabe para o Estado de Deus o porquê? Aqui sempre tem um monte de morcego, né? Que vai transformar todo mundo em alguma coisa. E eles pegam esse morcego, então, e começam a trabalhar dentro da situação dele, aquela coisa toda e tal, ajuste de DNA, normal, como todo bom americano costuma fazer no laboratório e tal, para enganar a morte. Basicamente é isso aí, né? Isso entrega na capa do livro, não estou dando informação, novidade nenhuma. Se tu ler aqui atrás vai entregar muito mais, se tu ler a parte de trás do livro vai entregar muito mais, né? Bom, o que acontece? Eles descobrem esse viral, começam a fazer testes e o livro inicia onde a gente está. Vamos imaginar que o livro começaria agora, em 2021, certo? E acontece algo da errado, como normalmente dá, e ele dá um salto temporal. Eu nunca tinha visto um salto temporal tão grande, eu não vou dizer quanto tempo é, tá? Porque é importante vocês não saberem quanto tempo é. Como vocês sabem, as minhas resenhas não têm spoiler, tá? Mas ele dá um salto temporal gigantesco. E isso é... No primeiro momento me causou uma estranheza na leitura. Porque é como se tu chegasse num determinado momento da leitura e o livro se dividisse em dois. Então, como todo bom leitor, todo bom leitor sabe o seguinte, ó. Tirando fora os thrillers, né? Trailer de suspense, que ele normalmente começa explosivo e aí ele dá uma diminuída de ritmo. E depois ele se torna explosivo de novo, porque o tipo de história requer isso, né? Um fato, ele fato levanta a história toda. Aí depois tu tem toda aquela baixa e o ritmo vai andando, né? Vai navegando e aí depois explode de novo. Aqui nós temos uma coisa mais ou menos ao contrário, né? Então ele começa com diversos fatos acontecendo ao mesmo tempo, como se fosse uma linha temporal intercortada, né? Em que cada um dos personagens vão se encaixar depois. Acontece o ápice, ele dá o salto temporal e é como se tu começasse um livro novo. Parece estranho o jeito que eu tô falando, mas quem já leu sabe o que eu tô dizendo. E se vocês leram e discordam, por favor, né? Digam aqui embaixo. Mas é mais ou menos isso aí que acontece mesmo. Então quando ele dá esse salto temporal, pá, pra mim ficou meio assim, sabe? Eu digo, porra, opa, sabe? Deu aquela resbalada na leitura. Eu pensei, não, mas vamos lá. Vamos ver no que vai acontecer, né? Porque na verdade, o livro traz algumas questões, aquelas questões do tipo o seguinte, ó. O ser humano tende a querer vencer a morte. De qualquer maneira, sabe? Porque talvez seja a única certeza da vida. Ponto. Então a ideia de que a única certeza que tu tenha é a morte, o que ele vai tentar fazer com unhas e dentes? Vai tentar de uma forma ou outra vencer. Eu sou o maior inimigo. Que é a sua certeza. Aceitas de morte. E toda vez que ele tenta fazer isso, ele vai trazendo problemas. Ele vai criando problemas pra si mesmo. Ele vai criando vírus. Tá aí 2020, 2021, né? Pra provar. E tudo isso vem mostrando a fragilidade da raça humana, sabe? E ao mesmo tempo, claro que o livro não entra nisso, tá? Ele não é apocalíptico nesse sentido. Ele é apocalíptico em outro. Mais violento, na verdade. Mas esse tipo de situação acaba mostrando mais a imbecilidade da raça humana. Que é o que a gente tá passando agora, né? É o cara que não quer vacina. Isso aqui, isso aqui, entende? Esse é o contexto, sabe? Então, como a gente tá vivendo um momento epidêmico, esse livro aqui talvez faça ainda mais sentido, né? Dentro da situação. A ideia de que a nossa raça humana ela é finita, porque nós estamos trabalhando arduamente pra acabar com a nossa raça, né? Nós estamos fazendo isso. E a gente não está encontrando alternativas plausíveis em lado nenhum, né? Então vai acontecer em algum momento algum fato cataclísmico que vai acabar com a nossa raça. Isso é uma certeza tão grande quanto a morte, porque a gente não vai conseguir se perpetuar eternamente, né? Assim como os dinossauros, assim como outras espécies, a nossa raça também é finita. Ela vai ter um fim, né? E esse processo nada mais é do que... ele é fato. Ele vai acontecendo, você sabe quando, mas vai. Trazer isso pra dentro do livro, de uma maneira assim, é muito interessante pegar isso, sabe? Porque dentro do livro existem seres eternos, né? Principalmente um que tu logo te apega, né? E é muito interessante ver a ideia do tempo, sabe? A ideia de tempo. O tempo se transforma numa situação efêmera. E quando tu passa a sentir isso, quando tu passa a perceber que o tempo, pra quem é eterno, é efêmero, sabe? Tu percebe o quanto a gente é... o quanto somos criaturas mínimas dentro de um macro-universo, né? A gente é bem insignificante. Fica meio intercortado o que eu tô falando, mas a verdade é essa, sabe? O livro traz muito... traz uma discussão assim, mas ele fica um pouco mais em segundo plano, tá? É um livro que tem bastante ação. Tem alguns personagens... existem alguns plots aqui que eu fiquei um pouco decepcionado. Que é o que eu disse quando eu escrevi no Instagram, em função... Eu disse que eu ia falar isso, sabe? Até se você não me segue no Instagram, arroba rodrigão1002. Mas... existem alguns plots que eles vão dar em lugar nenhum, sabe? Que eu acho que é o problema dos calhamaços. Eu tenho percebido isso. Existem algumas histórias, alguns personagens que aparecem no meio e que eles parecem que vão ter uma fundamentação gigantesca. Que eles vão ser super importantes pra história. E se cria todo um contexto, não sei o que, e tal. E eles morrem logo ali, sabe? Morrem que eu digo que eles não aparecem mais. Não que eles necessariamente morram na história, mas que eles sumam. E eu acho isso muito estranho. Pra mim é muito estranho isso, sabe? E o Justin Cronin conseguiu trazer algumas coisas muito legais, mas esse talvez seja a minha única ressalva. Mas é um livro sensacional, sabe? Pra ter... Pra ser um início de trilogia, pra mim, me surpreendeu muito, sabe? Realmente me surpreendeu. Então eu dei quatro... Quatro estrelas pra ele no Scooby. Se você não me segue, eu vou deixar o link ali embaixo também pra vocês me seguirem lá. E eu achei muito bom, sabe? Tô curioso pra ver aonde isso vai dar. Porque nós temos ainda mais dois livros. Os outros dois são menores do que esse, né? Eu acho que os dois devem ter umas 480 páginas. Que seja quase a metade disso aqui, né? E Cidade dos Espelhos, acho que passa um pouquinho disso. Acho que vai ter umas 600 páginas. Mas eu recomendo. Quem gosta de uma fantasia mais apocalíptica, um lado mais fantasioso, sabe? Que tu consiga unir as coisas e se colocar na posição dos personagens, né? Na situação de quem continuou, sabe? Depois do evento cataclísmico e tal. Eu acho muito legal isso, sabe? Gostei bastante do livro. Foi uma surpresa. Ele tava dentro da minha TBR. Mais um livro, né? Mais um checklist ali da minha TBR. Achei muito bom e recomendo pra quem gosta de fantasias, tá? Então, fantasias apocalípticas, tá aí o nosso negócio. Tem uma frase do mestre Stephen King que ele diz o seguinte, ó. Leia esse livro e o mundo como você o conhece desaparecerá. Não concordo com ele. Não desapareceu. Pra complemento de conteúdo, é bom dizer o seguinte, assim, ó. A Fox fez uma série sobre isso, tá? Que é a passagem que teve uma temporada só. E é completamente pausível que ela teve uma temporada só, tá? Porque eu não vi a série, tá? Li as críticas. Não acredito muito em crítica, né? Mas, enfim. Eu vi ali, e pelo trailer, eu vi um trailer estendido e vi algumas imagens, tá? Eu olhei dois... O primeiro episódio eu olhei. E... Eu olhei pedaço só, tá? Não olhei ele todo. Até pra ter... Até pra poder ter conteúdo pra chegar e dizer pra vocês aqui com quase certeza. O que acontece na primeira temporada, o que dá a entender... Eu não vi a série até o fim. Quem leu e viu a série, por favor, comente aí embaixo nos comentários, tá? Que ele vai até antes do evento cataclisma. Que na verdade, vamos lá, cara. É... Mínima a participação, sabe? Porque todo negócio mesmo, pega pra capar da história mesmo, os eventos explosivos da história, acontecem após esse evento. Então, né? Se explica tudo depois desse evento. Toda explicação do que tá acontecendo, acontece depois do evento. Lá, quase nos 40%, 30% do final do livro, é que realmente vai explicar tudo como vai acontecer. Vai deixar os plots pro segundo, da continuidade. Então, o que eu acredito que aconteceu... E até é estranho isso, né? Porque quem dirigiu, um dos produtores executivos da série, foi o Ridley Scott. E eu achei muito estranho não ter dado continuidade. Porque assim, ó... Tem um material nesse livro aqui muito vasto pra fazer, um troço muito foda, sabe? E os caras não conseguirem fazer isso, pra mim, é até meio estranho. Onde você vai? A única coisa que importa é que você está seguro. A sua vida é importante. Mas, né? Executivos sendo executivos é um troço meio complicado. Então, o que eu percebi? Que essa série, ela não entrou e ela não fez sucesso e não teve continuidade por causa disso. Que é o grande problema, talvez, de quem vende os conteúdos, né? Que é o caso do Justin Cronin. O cara oferecendo, sei lá, um caminhão de dinheiro pro cara. Eu disse, ó, vou vender, né? Vendeu e aí acabou que a série não vai acontecer porque ela não teve audiência. Achei legal as... Vou deixar o trailer aqui passando, né? Pra vocês darem uma conferida. Achei legal a maquiagem, achei legal o plot. Há uma mudança de etnia da menina. Mas isso nenhuma diferença faz. Enfim, essas coisas que vão acontecendo são... Ah, meu Deus, as adaptações, né? Cara, as adaptações são um problema, sabe? Eu não vejo problema em adaptações e mudanças de adaptações com gênero, cor, raça, nada disso. Isso pra mim não tem problema, tá? Não, isso não... O meu problema é com a história. Caramba, cara. Como eles conseguem destruir uma boa história? A passagem pra mim era um troço muito legal e daria pra fazer uma série tipo Walking Dead, sabe? Uma série grande. Que ela poderia seguir ali tranquilamente. Esse livro aqui daria duas temporadas muito bem montadas tranquilamente, sabe? Tranquilamente. Daria duas temporadas bem legais, sabe? Bem legais mesmo, sabe? Mas, enfim, executivos, Fox, Disney, matando o coração de quem gosta de uma boa história de terror e futuro apocalíptico. Então, aí está a minha resenha da passagem. Você sabe que eu não costumo trazer spoilers sobre as minhas percepções. Falo o que eu senti na leitura e tal, né? Trago algumas informações adicionais. E deixo aí os comentários abertos pra vocês dizerem o que vocês acharam da leitura e se vocês não leram ainda, se vocês têm intenção de ler, certo? E me digam aí os comentários também o seguinte, ó. Vou largar um desafio. Que tipo de livro que vocês acham que se assemelham a esse tema terror apocalíptico pra vocês me sugerirem? Digam aí só, ó. Já leu tal livro de Apocalipse, essa coisa toda, sabe? Comentem aí embaixo. Só não vale Dança da Morte, tá? Dança da Morte não. Esse eu sei. Me digam livros que vocês acham que tem tudo a ver com esse tema. E comentem aí embaixo e me deem sugestões de livros de Apocalipse. Tá beleza? Muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente vai se encontrar várias vezes ainda esse ano. Muitos conteúdos sendo produzidos, lives, essas coisas todas. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo e tragam mais audiência sempre com vocês. Ok? Forte abraço a todos. Valeu. Tchau.